Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, olha, eu quero nesse vídeo que eu mostrar para vocês como que está o meu canado lá que eu estou pigmentando, da gaiola lá fora, mas antes eu quero mostrar aqui para vocês aqui, aqui pessoal, eu vou reproduzir 12 casais, né, e já estou separando os machos, né, já está separadinho, tá, então eu já estou individualizando os machos, matriz assim, eu tiro a fêmea, né, como é que eu faço? Eu tiro as fêmeas, coloco tudo junto, porque as fêmeas é mais tranquila, elas não disputam território, né, não tem briga entre elas, como os machos que são muito mais territoriais e gostam, tem mais, assim, a característica de brigar, de lutar, de defender o lugar deles, né, então os machos eu deixo na gaiola, né, que vocês estão vendo, né, e pessoal, já estou, aqui já deixei aqui para vocês verem, quatro filhotes de canário verde, é novo, viu, ó, um, esse é o pai deles, né, então, um, dois, três, três canários, canário eu já escolhi para reproduzir, né, é, esse canário aqui também é novo, né, aquele lá que é o acrobata, também é um canário novo, né, e o filhote está aqui, eu tirei, pessoal, pouco filhote, mas pensam, um filhote bonito que eu tirei, está vendo aqui, são os canários vermelhos, cenoura, né, com fator vermelho, eu tirei canários aqui muito bonito, né, canários bom de tamanho, olha isso aí, coisa mais linda, e aqui está minhas fêmeas, olha assim, por que você deixou as fêmeas na parte de baixo, por quê? A parte de baixo tem mais, né, é, tem aquela tipo, é mais escuro, mais tranquilo, e as fêmeas, elas precisam descansar, menos perturbação possível, entendeu? Então, eu deixei ela na parte de baixo, que ela fique tranquila, vai ter tua troca de pena tranquila, né, então, as minhas fêmeas, é, são essas daí, ó, né, essa canara salsa me deu 17 filhotes, né, então, alguma dessas fêmeas aqui, né, é, algumas eu já dispôs dela, né, e essas fêmeas aí eu vou estar reproduzindo elas também, mas eu vou conseguir mais, né, preciso de mais fêmeas, e, e aqui eu deixei os canários verdes em cima, como eles são da linha escura, então, não tem problema do sol bater mais neles, é que é de uma janela aqui, tá vendo? E aqui os canários, é, com fator vermelho, beleza? Então, mas o que eu quero mostrar pra vocês nesses vídeos aqui, mesmo, é o, como que tá ficando aquele canário que eu tô pigmentando, deixa eu mostrar pra vocês, ó, deixa eu pegar aqui, só pra vocês poderem acompanhar, sei que coisa mais linda que tá ficando, uma sadia assim fica muito mais fácil, olha aí pra vocês verem, qual que é a cor dele, vou dizer, essa parte é amarela, então, era um canário que não era vermelho, nem laranjado, é tipo laranjado, sabe, é um vermelho diluído, né, mas ele tá ficando muito bonito, viu, não vai ficar aquele vermelho tomate, né, vai ficar tipo um vermelho marfim, né, e ele tá terminando já, ó, pra vocês verem que coisa mais linda, ele tá terminando já, né, o que é, filho? Vem cá com o papai, vem, é, vem cá com o papai, olha que coisa mais linda que tá ficando, você já olhou no espelho? Você já olhou no espelho lá? Você ficou muito bonito, cara, olha o celular, ó, falei assim, eu sou cantador, olha aí que canário lindo que tá ficando, né, olha aí, é um canário bom de tamanho, ele tá ficando bem pigmentado, e lembrando que esse canário não ficou vermelho tomate, porque ele já era laranjado clarinho diluído, né, e eu tenho certeza que se eu pigmentar os meus vermelhos lá dentro, eles vão ficar vermelho tomate, acabei de ter essa conclusão, tá? Tem esse canário aqui, eu tô terminando a troca de pena, já vou cortar a unha dele, e esse canário canta pra caramba, gente, então só pra mostrar pra vocês a evolução desse canário, né, a pigmentação que eu tô dando é 10 gramas por quilo de farinhada, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, se você gostou do vídeo, achou interessante, né, olha que legal, deixa o seu like aí, tá bom? Beleza? E, pessoal, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.